A dona Sueli aproveitou a oportunidade e veio vacinar o Davi Manuel de 4 anos. Eles são do setor Comendador Valmor e não perdem a vacinação de jeito nenhum. Porque é importante, né? Colocar tudo em dias pra prevenir várias doenças, né? Quem também não perdeu tempo e trouxe o filho pra vacinar foi o Cleomériton. Tomou a vacina da H1N1, atualizando o cartão de vacina. Corajoso, olha o certificado aí. Além deles, muita gente também participou do lançamento da campanha nacional de multivacinação em Aparecida de Goiânia. Até o Zé Gotinha veio, pra incentivar todo mundo. A campanha começou no sábado e tem como objetivo aumentar as coberturas vacinais pra reduzir o risco de reintrodução ou disseminação de doenças imunopreveníveis no país, como o sarampo e a paralisia infantil. Estão disponíveis 18 vacinas que fazem parte do calendário básico de vacinação da criança e do adolescente. É importante trazer os documentos pessoais, como o RG ou certidão dessa criança e adolescente, e também o CPF ou o cartão SUS, pra que a gente possa fazer os devidos registros no sistema de informação. A vacinação vai estar disponível até o dia 14 de outubro, para crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. Mas pra poder se vacinar, tem que trazer o cartão de vacinação e também os documentos pessoais. Serão mais de 38 pontos de vacinação espalhados por toda a cidade. As unidades básicas de saúde funcionam no horário das 7h30 às 16h30, a central de imunização e a maternidade Marlene Teixeira até as 18h. Nós teremos também estratégias de vacinação noturnas, que serão divulgadas no decorrer da campanha. E teremos também o segundo dia D, dia 7 de outubro, também nesse horário das 8h às 17h, em 17 postos espalhados pelo município. Segundo Renata Cordeiro, coordenadora de imunização, o Brasil está classificado com altíssimo risco da reintrodução da paralisia infantil. Isso se deve ao quê? A baixa cobertura vacinal, a falta de adesão à vacinação. O Brasil sempre foi classificado mundialmente como um dos melhores países em vacinação. E agora nós estamos, de fato, em um momento de alerta. Ainda dá tempo de se organizar e ir se vacinar. Basta procurar um ponto de vacinação mais próximo de você. Mais que um convite, viu? Eu quero convocar você, pai, responsável, para não deixar de aderir a esse momento tão importante para a sua família. Olha para vocês verem, uma criança de 10, 12 anos, de repente, está brincando, correndo e será cometido por uma paralisia infantil, né? Perdeu os movimentos da perna. Lembrando que são sequelas irreversíveis, pode causar até óbito, né? Outras doenças graves também. Então vamos deixar a nossa família protegida nesse momento. Eu tenho uma vacina. Obrigado. 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 Obrigado.